Bem-vindos ao Budog Nerd! Vamos conferir agora os filmes mais aguardados para o mês de outubro, então fica ligado aí! Bom, galera, e antes de começar, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal do Budog Nerd! É, e no dia 13 a gente já vai ter o filme Coringa! Caraca, já vamos começar o mês com Coringa no cinema! Pelo trailer, assim, ó, eu tenho a impressão que eu vou amar muito esse filme! Aqui deu pra ver que a gente vai ter um Coringa, assim, com muitas camadas ali emocionais e um homem bem perturbado! É, pelo que deu pra ver, esse Coringa vai ter uma representação bem pesada do personagem, né? Com problemas mentais, mergulhando totalmente na loucura dele, né? É, e o Joaquin Phoenix, assim, parece que ele tá incrível, né? A expectativa é que seja um filme inesquecível! É, e aí no dia 10, na semana seguinte, a gente tem a estreia do filme Projeto Gemini! Aqui a gente vai ter o Will Smith e o Clive Owen nesse novo filme de ação e suspense! É, nesse filme aqui a gente vai ver um assassino bem experiente que tá ficando velho! Aí os chefes dele resolvem criar um clone pra perseguir e matar a versão original dele! Olha, pareceu daqueles filmes de ação bem frenéticos, né? E no mesmo dia vai estrear Luz no Fim do Mundo! É, e nesse filme a gente vê um pai e uma filha que moram na floresta e eles lutam pra sobreviver no mundo pós-apocalíptico, onde as mulheres estão sendo erradicadas, né? E aí o pai, ele veste a filha como um menino pra facilitar a fuga depois que começam a perseguir eles! Bom, e aí já no dia 17, a gente tem a estreia do filme Malévola, Dona do Mal! E aqui a Malévola, ela é contra o casamento da Aurora com o príncipe e ela percebe a manipulação da mãe do príncipe, né? E quando ela é confrontada, ela toca o terror geral! Eu tenho um certo medo de que essa história seja um caça-níquel pelo sucesso do primeiro, mas com certeza eu quero assistir esse filme! E no mesmo dia vai estrear Crime Sem Saída! E aí, esse filme de ação é com o Chadwick Boseman, o nosso querido Pantera Negra, né? E nesse filme, um policial de Nova York, ele recebe uma tarefa! Ele precisa achar e prender um assassino de policiais que tá barbarizando na cidade! É, aí quanto mais ele avança nessa investigação, mais ele percebe que os assassinatos, eles na verdade estão ligados com a própria corporação! E aí no dia 24 de outubro, a gente tem a estreia do Zumbilândia, Atire Duas Vezes! E aí nesse filme, a gente tem Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock, eles continuam sobrevivendo à epidemia de zumbis e a própria família também, né? Aí eles decidem ir até a Casa Branca e acabam encontrando outros sobreviventes e começam a pensar em novos planos pro futuro! Esse filme é uma viagem só! E no dia 31 de outubro, estreia Exterminador do Futuro, Destino Sombrio! E aí lá vamos nós pra mais uma franquia clássica que tá lançando um novo filme nesse ano, né? E nessa sexta aventura da saga Exterminador do Futuro, a Sarah Connor, ela precisa proteger uma menina chamada Dani Ramos e os amigos dela de um exterminador determinado a matar elas, né? E aí nesse dia, a gente também tem a estreia de um filme que eu tô bem curioso, que é The Lighthouse! E o filme, ele é passado no início do século XX, né? A gente vê ali o Thomas Wake, que ele é o responsável pelo farol de uma ilha isolada e ele contrata o Efraín Winslow como ajudante dele, né? Mas o Winslow, ele não tem acesso ao farol e ele se torna cada vez mais curioso com aquele espaço ali fechado, ao mesmo tempo que fenômenos estranhos começam a acontecer! E no mesmo dia estreia A Vida Invisível! E esse é o filme que vai representar o Brasil na seletiva do Oscar! É, aqui esse filme ele conta a história de duas irmãs, a Eurídice e a Guida, que vivem na década de 40, né? E ele cada uma lida com o seu jeito, né? Com o sistema patriarcal daquela época e com a vida delas, né? E aí nesse dia também tem a estreia de um filme do Ricardo Darin, né? La Odissea de los Guiles! É, aqui a gente vê um grupo de trabalhadores se juntando pra organizar um plano de vingança e assalto depois de eles chegarem no fundo do poço e perderem tudo que eles tinham, né? E esse é um filme com o Ricardo Darin e com o filho dele, o Tino Darin. Bom, e agora vamos falar um pouquinho das estreias do Netflix. No dia 4 tem Campo do Medo. Bom, e aqui nesse filme a gente vai ver que depois de ouvir um menino gritando por socorro, uma mulher grávida e o irmão dela se embrenham em um matagal pra ajudar. Mas aos poucos eles descobrem que quem entra não sai. É, e esse filme ele é baseado num conto do Stephen King com a autoria do filho dele, né? O Joe Hill. A gente adora os livros do Stephen King, mas nem sempre os textos dele são bem adaptados pra filmes e séries, né? E tomara que essa aqui seja uma das boas adaptações, né? E aí no dia 11 a gente tem a estreia do El Camino, o filme do Breaking Bad, né? E aqui o Jesse foge do cativeiro onde ele ficou quando foi sequestrado e começa a retomar a liberdade dele. É, pra isso a gente viu que ele vai buscar se conectar com o passado e com o presente pra conseguir organizar a vida e agora pensar no futuro, né? E nesse mesmo dia vai estrear o filme Fratura. E aqui a gente vê que a mulher e a filha machucadas, elas somem do hospital e o marido ele vai atrás das pistas pra descobrir o que que aconteceu com elas e o que que tem de errado ali com o hospital, né? É, e no dia 18 vai estrear Contato Visceral. Depois de encontrar um celular perdido, o bartender Will começa a receber mensagens sinistras e a viver um verdadeiro pesadelo. E aí, pessoal, qual desses filmes aqui que vocês se animaram mais pra esse mês de outubro? Comentem aqui embaixo pra gente saber, deem um like nesse vídeo. E até a próxima! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma